Oi, meus amores! Oi, meu povo da Figo, gente! Tenho que aparecer aqui pra mostrar pra você o que chegou de Aracaju pra mim e que coisa mais linda, viu? Como sempre, ela arrasa, ela arrasa sempre. E ontem fizemos quatro anos de casada, eu e Bruno e a Fádiz não poderiam deixar de mandar. Su bolo, meu povo! Veja que obra de arte mais linda do mundo! Essas orquídeas aqui, branco, porque é de casamento, é como morando quatro anos de casados. E que Deus quiser, vem muitos e muitos anos. E dizer a você, meu amor, muito obrigada, viu? Você, como sempre, arrasa. Você, como sempre, dá o nome no Fádiz já. Amei de verdade, meu povo. Ela sempre está com a gente, sempre. Beijo, meu amor, te amo de verdade, Fádiz já. Como sempre, arrasa no que você faz. Então, pra vocês aí de Aracaju, não perca tempo realmente de pedir os seus pedidos, seu bolo. Ela faz tudo, aniversário, batizado, quem faz é ela. Quem dá nome é Fádiz já Monteiro. Amei, meu amor, amei de verdade. E você sabe que você mora no meu coração. Todos vocês aí, da sua família. A gente tem que tratar sempre um pra ajudar o outro. E olha que foi a mais linda. Realmente, assim, foi uma surpresa. Ela falou que ia mandar e mandou, viu? Fádiz já, meu amor, se arrasa e deu, deu novo no bolo da figurante de quatro anos de casada. Ai, que felicidade. Amei de verdade. E olha que o sabor, quando eu cortar aqui, que eu vou cortar, eu quero ver qual vai ser o sabor dessa vez. Que os outros foram três sabores. e não, e eu vou fazer esse um surpresa. E eu vou mostrar que o tipo vai estar ficando antes de ficar envolvida. E eu quero também colocar aqui. Eu fronts, senhoras e co BLM 7001 scoringiais, então eu vou fazer essa insaplicação, você vai dar conta antes da imagem de accomplishes entre Core. mas quando eu nósçonavaslıkcie. Mas você vai dar conta antes da imagem que eu fosse mais legal doρέ. E aí e a폰 que eu vou falar. E essa chuvinha aqui maravilhosa, hein, no povo? Tá chovendo, até relampejou, relampejou. E agora é isso, agora é só tomar um banho bem gostoso, né, tomar um banho, agora, dormir um pouquinho nessa chuvinha e agradecer que amanhã tudo dê certo, né. Olha, tampou, tá vendo? Molhou tudo, tá chovendo, tá relampejando, nossa cidade mais negra, Zalagó, Femmeiro Brasil. Amo vocês, Deus nos abençoe, aproveite bastante cada minuto que você tem na vida, só agradeço a Deus, porque agradecer a Deus as coisas boas vêm com fartura. Deus abençoe nossa noite e nos guarde sempre. Bom dia, meus amorezinhos da Figur, bom dia, meu povo. Se acorda, menina, se acorda Brasil, se acorda Maria, se acorda mundo. Tô aqui já nos meus preparos do meu café da manhã, né. Doutora Tati, esperando aqui o que é que eu vou tomar, o que eu vou fazer. Hoje eu vou lixar de novo. Vamos tomar um chá de capincebeira de novo. Preparar os meus dois ovos em que tá ali já. Preparar uma bananinha frita pra comer, né. Mas esse olho meu já gosta de se irritar, né. E é isso, por enquanto é isso. Hoje é folga da gente, né, que abrimos ontem graças a Deus. Então eu acho que vou passar o dia ali, porque eu vou fazer um negócio. Pois eu digo, pode ser que não dê certo. Aí eu não vou dizer agora, mas se der certo eu digo. Então é isso. Bom dia, boa quarta-feira. Primeiro de ginjum, vocês sabem que é água, né. Bastante água, é. Vai tomando aos poucos, né. E depois segue os outros processos, né, que eu vou aqui fazer, né. Ai, Jesus, você quer que eu faça não. Mas tudo certinho, viu. E vocês que estão fazendo, hein. Já se levantaram. Ah, mas todo mundo tá trabalhando, né, Roshi. Todo mundo trabalhando, todo mundo nas suas casas. Fazendo algo. Gente, muitas vezes me perguntando pelo meu bolo. Gente, tá uma belícia. Mas dá chego já é com seu pedacinho, viu. Que tá gostoso é ele, viu. Então é isso. Vou aqui me organizar. Porque eu já tô atrasada. Por sinal eu tô atrasada aqui, então. Fique aí na tranquilidade do Senhor. Porque hoje é folga do vilás galeto, viu. Só amanhã, se Deus quiser, Nossa Senhora. Não tem que fazer aqui. Então é isso aí, meus amores. Toda aqui. Ainda tô de roupas e de roupas e de roupas. Tô almoçando aqui pra poder fazer. Fazer as mesmas coisinhas pra chegar amanhã. Então é isso aí, meus amores. Toda aqui. Ainda tô de roupa de tudo e eu dormi. E ainda tô de roupa de tudo e dormindo, né. Sendo aqui pra poder fazer. Fazer as mesmas coisinhas pra vai dar banhinha. fazer exercício, correr, fazer o que você puder fazer, ter o seu foco aí, ter cuidado para ter uma saúde, uma cabeça boa, né? Porque a gente não é nem uma criança mais, a gente tem uma certa idade, a gente tem que cuidar da nossa cabeça, do nosso corpo, do nosso espírito, principalmente. Então, para isso, a gente tem que estar tudo bem. Então, tudo bem significa que a gente tem tantas coisas que a gente imagina, mas se a gente tentar trabalhar o nosso psicólogo, principalmente o nosso corpo, a gente chega longe, se Deus quiser, viu? Mas temos que trabalhar, principalmente, a nossa cabeça. E olha aqui, Brasil, já, olha, dois ovinhos, também para tomar meu café da manhã, baixar aqui, viu? Então, aqui, né? Colocar um pouquinho de sar, o chá já está aqui, olha, feitinho, chá de capim de cidreira, e é isso, viu? Para acordar com força, viu? E aí, gente, é cada coisa que a doutora está passando para mim, viu? Tem umas coisinhas até que é ruim para engolir de manhã, para a doutora marcar ela aqui. Esse shot de maracujá, aí você coloca cacau, e canela, e própolis. Essa mistura aí não deu certo não, viu? Tudo amarga. Nem o cacau ajuda, porque, né? Não tem, ele é amargo, tudo amargo, viu? Achei que tão mal, né? Se ela passou logo cedo em jejum, esse shot aí, ela já me passou tudo melhor, viu? Já engolir aqui em jejum, que só Jesus na casa, viu? Mas esses são os processos da dieta, né? Ai, eu tenho foco. Você já tomado esse daí? Vou anotar aqui para vocês tomarem também. É. Mas dá para engolir. E meus amores, já saí agora do salão da Lala, como vocês viram lá. E a gente, estamos fazendo, todo mundo ficou, vai pintar esse cabelo não, vai fazer umas luzes, está precisando de um agora. Chegou o momento, depois de quase oito meses, quase nove meses, eu parei um pouco de usar mega, que vocês viram. Para cuidar um pouco mais do meu cabelo, agora chegou a hora de eu fazer as luzes. Mas depois de muito cuidar dele. Primeiro, porque vocês sabem, meu cabelo é muito pouquinho, é muito sensível, é muito ralinho. Então, ele precisa logo de um processo de tratamento para poder agora, sim, eu fazer as luzes. Porque já tem quase oito meses que eu não mexo no meu cabelo. Então, chegou a hora e foi com consciência, né? Estou tratando ele, cuidando dele, dando o processo certo do tratamento, né? Então, amanhã, sim, é ela lá que vai fazer as luzes no meu cabelo, porque eu já estou ansiosa demais. Já tem muito branco aqui, muito branco aqui. Ela deixou o produto aqui no meu cabelo, para poder ele cuidar ainda mais, hidratar. Para amanhã, depois do meu expediente, eu ir para lá e a gente fazer uma grande transformação, se Deus quiser. Para chegar o Natal aí, está arrumadinha. Do jeito que eu gosto de estar também, né? Me cuidando, né? Então, se cuide vocês também, porque é bom se cuidar, entendeu? E agora vamos, eu estou na mamãe. Cassinha, está aí, né? Nos trabalhos. Eu não paro, estou chegando aqui. Ela está aqui, olha, nos trabalhos dela, né, Cassinha? Na produção total, gente. Só vejo ela fazer essas produções. Vai ser daqui uns meia-noite. Hoje é dois dias. Hoje é amanhã, dois dias, né? Dois dias seguidos. Fazendo aqui as fotinhas da nossa xícara dela. Tem a arte, depois tem a... Aura, o figurão de mamãe. O papo da xícara, é um processo. Está aqui, era um processo de agendamento. E hoje tem o que hoje? Tem live, é? Não, é amanhã. É amanhã. É amanhã, quarta-feira. Estou confundindo, porque hoje é quarta-feira. Quer dizer que é amanhã, né? A live, né? Amanhã é grande dia, dá a live, né? É amanhã é live. As 21 horas. Falar que você não é dada, né? As 21 horas, amanhã. Depois da academia, banho aí, quando chegar, a gente vai conversar bastante. Empreendedorismo. Empreendedorismo, né? Coisas boas aí que vem, a gente vai conversar bastante amanhã. Tudo bem. Mamãe já está almoçando ali, né? Está muito almoçando, né? A gente vai parar aqui para almoçar também. Lá. Está na hora. Deus do céu, que inverno. Chuva. Até que um trovão relampejando. Ai, Deus do céu. Ninguém sai de casa não, viu? Por favor. Fiquem em casa, tá? Eu estou aqui olhando a vila que chega, tá? Branquinha, branquinha de chuva, viu? Agora também, olha. O asfalto, né, amor? Já era, viu? Todo cheio de água. A água descendo com força, viu? Ninguém sai de casa. Por favor. Fiquem em casa. Porque eu estou em casa, viu? Eu estou em casa, viu? Mamãe. Não se preocupe. Gente, vocês estão perguntando que cada obra está parada, mas já começou hoje os exercícios. Só que agora é de tarde, né? Não pode, né? Chovendo bastante, entendeu? Então, eita, relampejou. Está tudo parado, mas por causa da chuva, viu? Gente, para mostrar para vocês realmente como foi sempre a vila, a vila há 42 anos, a vida toda foi assim. Sempre chovia, descendo essa mesma água que está descendo aqui, muito forte. E aí, eu descia lá para baixo. Enchia tudo, minha gente. Enchia tudo. Para a gente passar aqui, era difícil passar. Aí, agora, graças a Deus, lá a parte das casas não está mais. Está toda asfaltadinha, graças a Deus. Aí, ali, parou. Mas, graças a Deus, já estão construindo, já estão fazendo as obras aqui para melhorar isso aqui. Porque lembre-se que foi muitos anos que a gente sempre morou desse jeito, olha. A chuva caía e ia ficar desse jeitinho aqui, olha. Mas, Deus, faz Deus que daqui a próximo mês ou no outro eu vou mostrar a vocês aqui qual é bem diferente para a realidade, se Deus quiser, né? Em nome de Jesus, entendeu? Eu creio. E está chovendo muito, relampejando demais, entendeu?